Começa agora o PIXET. A atenção foi dada a partida para o quarto palio do programa. Vai tomar a ponta, Zaque, Zaque. Livrou uma cabeça de vantagem, Devoluto, lá por fora, corre em segundo. Em terceiro vai aparecendo o apartado, na quarta colocação, lá por fora, vai o Funk American. Assim eles vão terminando a primeira parte da reta oposta, a segunda parte da reta oposta, vão dar início a variante. E Devoluto tomou a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem, o Funk American passou para a segunda, em terceiro, lá por fora, apartado. Em quarto, colado a seca interna, corre Zaque, Zaque. Assim os convidadores passam a primeira para a segunda metade da variante. E o Devoluto mantém dois corpos de vantagem, com Tom na cruz chegada e entram pela reta final. O Devoluto virou na frente, mantém um corpo de luz de vantagem, voltando lá por dentro o Funk American. Na luta pela segunda colocação, justamente com o Zaque, que conseguiu uma excelente passagem. E cá por fora o Centeléu, também avançando, três brigando pela primeira colocação. O Zaque Zaque meio imprensado ali por dentro, o Centeléu dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem. Lá por dentro o Zaque Zaque tentando reacionar para lutar pela primeira colocação. Vem novamente brigar pelo primeiro posto, estão brigando. Zaque Zaque tem vantagem, cruza uma faixa final. Primeiro Zaque Zaque, segundo Centeléu, depois Taylor, o competidor Wonderful Day.